E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Essa é a real política no Brasil. Geddel Veira Lima sempre foi um político de terceiro escalão. No entanto, hoje ganha 51 mil reais por mês. Isso é uma pornografia, mas pornografia mesmo. É o prédio colocado no meio do Centro Histórico do Salvador, de onde, no 23º andar, ele queria contemplar a África, para além da Bahia de Todos os Santos e do Oceano Atlântico. Por isso, ele manda. Ontem, ele mandou parar o processo contra ele na Comissão de Ética e o seu subordinado, nomeado por sua indicação, doutor José Saraiva, pediu vistas e sentou em cima. Depois, ele resolveu que aquela comissão não tinha valor nenhum, que só pode sugerir alguma coisa ao presidente. Só essa banda destroçada da oposição com o senador Falafino, Humberto Costa, pode imaginar que essa comissão representa alguma coisa e apela para ela. O Geddel tem outros colegas de terceira extração. Ele foi vice-presidente da Caixa no governo Dilma, foi ministro da Integração no governo Lula. O Itamar o chamava de percevejo de gabinete. O Renato Russo de suíno. No entanto, ele mandou abrir de novo o processo com ele e o relator tirou o processo de baixo do traseiro e entregou. Então, quem manda no Brasil é o Geddel, porque o tema não quer mudar. E aí também o Renan não quer que mude, o Rodrigo Maia não quer que mude, o Jovai Arantes não quer que mude. E o André Moura, conhecido nos áureos tempos do Eduardo Cunha como André Cunha. A verdade, meus amigos, é que o Geddel fica porque o Temer quer e porque o Temer teme. Agora, um recadinho para o Temer. Com essa coisa imoral, que foi esse acontecimento asqueroso, tudo o que o Geddel puder contar sobre ele que o assuste, não é nada perante o que vem de consequência desse acontecimento nefasto. Ou seja, o Geddel está colocando o Temer numa fria, mas numa fria. Espere para ver. Aliás, espere até amanhã, porque amanhã já estou aqui de volta direto ao assunto. Em pé!